Fala galera, Guilherme do Trindade aqui, nós estamos na cidade de Itajaí, na beira do rio Itajaí, que desemboca no mar. Dá uma curtida na paisagem, hein? Aí deu, já era. Galera, mais uma vez participando aqui conosco, o Lourenzo Rodrigues, ele que é atleta de MMA, luta algumas paradinhas aí, está aqui participando junto com a gente hoje. Tinha nada para fazer, sabadão de tarde, vamos gravar um conteúdo para o canal RTF, que a gente estava deixando vocês na mão, mas vamos melhorar, vamos melhorar. Corre lá para o vídeo, boxusco.com.br, dá um confere na nossa loja. Por hoje é só e até a próxima. Mentira, vamos lá, vamos fazer o seguinte galera, ainda com base naqueles treinos que nós falamos recentemente sobre curta distância, a gente vai dar um treino agora completamente na ênfase de rotação do tronco, rotação de quadril, que o pessoal costuma falar, você já deve ter ouvido muito falar nisso. Então, Lourenzo, fica aqui na guarda, por favor, clique em gostei e bora comigo. Então galera, damos prosseguimento naqueles treinos de curta distância, o Lourenzo está aqui na guarda, eu quero que ele aprenda a rotar o quadril, não estou dizendo que ele não sabe, mas eu quero que você aí nessa casa e possa fazer o exercício dinâmico, não que você venha obrigatoriamente ficar, opa, gira o pezinho, mexe o pezinho, torce o quadril, vamos tentar fazer da maneira mais dinâmica possível e nada melhor que a manopla. Então eu estou com o Lourenzo, com a guarda fechadinha. O Lourenzo é o seguinte, ele vai bater só com a mãozinha dele aqui, no meu pezinho, ele já jogou um pouquinho o quadril, mas vamos botar assim, vamos exagerar, vamos jogar todo o quadrilzinho, botar o ombro aqui na frente, peito pro lado do, no meu, batendo pra lá, peito lá pro lado do rio. Então no caso do Lourenzo bater com a mãozinha esquerda, ele vai jogar o peito lá pro lado do continente. Olha só, pro continente. Então tá, jogou lá, olha como ele virou, olha o peitinho, faz a pausinha aqui, olha o peitinho virado pra você, as costas pro rio, ele vai vir com a outra mãozinha agora aqui, ó, pum, peitinho pro rio, costas virada pra você. Vamos fazer assim, um, dois, exagerado, sem força, um, dois. E olha a outra mãozinha pra onde ela tá vindo, pra guarda, um, dois. Detalhe, joga essa mãozinha e congela. Essa mão que ele tá aqui, ele só vai fechar o cotovelo pra dentro, ali garoto. Porque mesmo ele tá com a guarda alta, eu vou bater aqui, não vou bater lá do outro lado, né? Então ele vai fechar um pouquinho mais aqui na frente, fechando o ângulo de golpe. E aqui essa mãozinha, ele vai olhar pra mim, aê, queixinho no ombro aqui, aê garoto. Aí tá show, conectou e veio outra mãozinha aqui. Vamos fazer assim, um, dois, lá? Então, vai lá, um, dois, bastante exagero no quadril, bateu lá, um, dois, volta pra guarda. Vamos lá, um, dois. Começa pra outra mão, um, dois. Olha o exagero, realmente é pra exagerar. Na parte técnica, vamos exagerar no quadril, porque normalmente quando a gente tá cansado, a gente acaba perdendo um pouquinho disso aí, esquecendo da ênfase técnica e querendo botar só a força que a gente vai tirar não sei da onde. Então, vamos lá. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Agora vamos dar prosseguimento aqui na sequência? Ainda é o nosso exercício. Jogou lá. Um, dois. Na hora que ele colocar essa mão aqui, ó, ele vai pendular e jogar todo o peitinho de volta lá pro rio. Pra que ele consiga, além de fugir do meu golpe, impulsionar a próxima mãozinha dele que vai vir aqui. No caso, nós vamos trabalhar no golpezinho curvo. Então, jogou lá, ó. Um, dois. Pendulou agora o peitinho pra lá. Um, dois. Aqui eu posso trabalhar vários golpes, seja golpes ascendentes, curvos ascendentes, no caso são os uppercunts, ganchos, ou como cruzado, cruzado. Pra facilitar agora pra vocês, vamos fazer tudo com cruzado. Dois uppers e dois cruzados. Então, jogou lá, ó. Upper, upper. Pendulou. Cruzado, cruzado. Olha só o peitinho dele pra lá, costinhas pra lá. Ele tem que realmente virar bastante de lado aqui pra poder dar potência no golpe, sem ter que exigir muito só do músculo do braço. Então, jogou lá de novo, ó. Um, dois. Agora ele vai pendular pro outro lado. Peitinho pra lá, cruzado, cruzado. Peitinho pra lá, costas pro rio. Esse é o trabalhinho. Então, vamos lá. Um, dois. Pendulou. Um, dois. Todos trabalham. Vai ser um, dois. Um jogo de balanço. Balança pra um lado, balança pro outro. Balança pra um lado, balança pro outro. Subiu de upper, volta de upper. Pendula pro outro lado. Cruza, cruza. Vai ser tempo todo. Joga o peso pra uma perna, joga o peso pra uma outra. Pesa pra uma perna, peso pra outra. Então, vamos lá devagarinho. Vai lá. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. E vai acelerando aos pouquinhos. Um, dois. 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 Gira pra, pum, pra embalar ele. Bloqueia girando ele. Vai lá. Um, dois, três e... Beleza, galera? Espero que vocês gostem. Pratique esse exercício. Qual que é a ideia disso aqui? Realmente treinar essa rotação de tronco. Ombro pra lá. Ombro pra lá. Ombro de trás, um pra frente. Ombro da frente, projeta mais pro lado. Então, um, dois. Rotação. Um, três. Rotação e balanço. Beleza, galera? Fiquem ligados. Continuem acompanhando nosso canal. Inscreva-se. Clique em gostei. Marca ali o sininho de receber as notificações, que é muito importante. Senão você não vai ficar por dentro de tudo o que rola aqui no canal RTF. Por hoje é só. E até a próxima.